E aí pessoal, beleza? Aqui para o meu prazer, e este é o Turismo Space 3.0, hoje mais uma gigantina básica aqui do nosso Cyber Hunter, mas tem muita gente pedindo para eu jogar pelo menos o CD, para voltar para o CD, live não vai ter que ir CD, CD é o Creative Destruction tão cedo, então vou mandar um desafio nesse vídeo aqui para vocês, se tiver 10 comentários, dê contas diferentes com a hashtag volta para o CD, e eu faço uma gameplay do Creative Destruction, nem que seja para dar uma zoada, para dar uma brincada, diz a lenda que os hacks estão sumindo, né, porque eu duvido muito, nós falamos assim, passa aquela raiva básica aqui, com um joguinho diferente, diferente não né, um jogo, resgatando um jogo aqui que era do canal, o Cyber Hunter está eventualmente aqui, é o nosso Battle Royale novo, temos também o Bomber Grounds, que é aquele de estilo Bomberman, ele é bem rápido, dinâmico, papapaco morreu, e às vezes a partida dura de 3 segundos a 2 minutos e 10, então dá para jogar bastante, várias partidas, o Arthur tem jogado comigo, ele que tem me mostrado as mães, eu morro direto, eu só entro no Trombo que primeiro já morro, só uma desgraça do jogo, mas é bem divertido, pelo menos, pessoal, espero que vocês estejam curtindo, não esqueçam do joinha no vídeo, quando vocês se inscrevam, se inscrevam e bora para a vinheta. Beleza, já estamos no mapa, temos contra nós, contra 99 adversários, lembrando, a nossa meta primária, assim, vamos botar como objetivo é tentar ficar entre os 10, é complicado, é complicado, porque entre os 10% vivo, não vou botar meta de kills, porque às vezes é complicado de achar a cambada, ou mesmo de se equipar antes de achar a cambada. Então, meta de sobrevivência é uma meta bacaninha, e lembrando também, pessoal, 10 comentários com a hashtag VoltaCD, eu faço um gameplay de Christian Destruction, vocês têm mandado mais no canal do que eu, então quem tá, eu boto os jogos que vocês sugeriram nas enquetes, vocês votam, eu jogo. É assim que tem funcionado aqui no canal, claro, também dinamizar aqui o conteúdo, né, porque às vezes eu tenho muitas ideias, mas não sei o que fazer, às vezes eu tenho repetido muito o jogo, então assim vocês me orientam para olhar a melhor saída aqui para o canal, pelo que vocês mandam, beleza? Quem estiver acompanhando aí, não esqueça de joinha, muito importante, quem quiser dar aquela força, a gente sempre agradece, não custa nada e ajuda bastante, só o joinha de vocês já contribui, porque dá aquele feedback positivo para o canal, se vocês estão assistindo e não derem like, não sei se o vídeo tá bom ou tá ruim, ou se tá ruim, dá dislike outra vez, a gente já sabe que não tá agradando, quem tiver sugestões, críticas, por favor, fiquem à vontade, esse é um canal que preza pela democracia, a gente é bem democrático, tem enquete, bem dizer, toda semana, nem que seja para saber a opinião de vocês ou uma sugestão de jogos, então, fiquem à vontade para contribuir, sugerir, criticar, o jogo já tá travadinha básica, mas enquanto não tem ninguém na frente, tá valendo, o problema é quando eu travo com o adversário na cara, daí eu me lasco, beleza, perdi um pontinho de vida, mas ele tá tão atrasado, que nem chegou a me informar, aí, foxtrot, beleza, é essa arma que eu queria, para poder fazer o upgrade nela, quando eu achar, né, o bagulhete de fazer o upgrade nela, porque daí eu posso aumentar a quantidade de munição, eu acho que é isso aqui mesmo, aí eu aumento de 25 para 75 as munições, com 75 eu consigo travar umas batalhas melhor, porque daí eu posso atirar mais tempo sem ter que recarregar, para de trancar bagulhete, bem na minha vez, aqui é a primeira partida da jogatina, o recém-abreu, coisa, né, para quem lembra do Criative, a primeira partida praticamente não valia nas lives, né, porque eu chegava para jogar o bagulho e trancar de uma maneira que eu não deixava fazer nada, aqui o Cyber Hunter, ele trava menos, é mais leve, tem os gafos bonitaço e tudo mais, piriri, parará, aqui ó, mas ele também não é a flor que se enxerga, quando ele tira para incomodar, ele incomoda, ó, eu estou tentando abrir o inventário, ele não está abrindo, tem alguém aqui ó, e aí, rapaz, mais um abatido, ainda bem, estava acabando, na minha munição, parece, cadê, cadê o item do cara, pô, aí, vamos pegar esse pente de espingarda, eu vou acabar não usando, mas vamos pegando um slot, já matei dois, um, um estava no meio que enfrentamento com o outro, né, então, deixa quieto, mas o outro aqui foi só eu, vou pegar umas granadas, que nunca dá tempo de eu usar, mas vamos pegar igual, aí, cubo mágico, cubo mágico não, cubo mágico é aquele que a gente monta para ficar com as cores tudo igual, esse aqui é o cubo quântico, eu estou com pouca munição, né, essa aqui eu tenho mais munição, caçar munição de submetralhadora, arma pesada eu não sou muito bom, porque tem que acertar um tiro do mato, pelo menos eu erro muito tiro, opa, temos umas blindagenszinhas bacanas aqui, esses upgrade de arma aqui, vamos pegar o núcleo de espingarda, apesar que eu não tenho espingarda, mas assim eu também evito que os outros peguem, tem BR catando, tem BR morrendo, vamos catar tudo que der, show, tamo grande aqui, deixa eu ver como está a situação, essa arma aqui, não sei se ela é muito forte, ou essa aqui é melhor, deixa eu ver, deixa quieto, não quero mandar as duas para mim me serve, minha arma principal vai ser a foxtrot, eu só preciso de mais munição para ela, eu estou numa beirada da safe tranquila, aparentemente, deixa eu ver, ah, estou bem localizado perante a safe, agora eu só preciso melhorar meu armamento, munição, preciso também recarregar aqui meus kits médicos, eita, corta a brinçalzinha, que susto, não ouço passos no mapa, então a princípio eu estou de boas, preciso de munição para minha metralhadorinha, rapaz, aí eu estou só com 80 balas, ou seja, estou com um cartucho e 5 sobrancos, de muita munição, é muito boa, são para rifle, mas eu não tenho rifle, eu tenho submetralhador, aos poucos eu estou aprendendo o que é cada arma, não reparem, nesse quesito eu sou bem desleixado mesmo, o arma faz o que, como é que é, o que é melhor, qual é a melhor mira, eu sou meio boca aberta, nesse sentido ainda, vou pegar aqui os kits, kit reparo é bom, ele é um kit de primeiros socorros, beleza, mais com o quântico, estou quase fechando os 500, fechando os 500 eu já fico faceiro, que daí eu já posso construir mais à vontade, não achei ninguém ainda para tretar, fora aqueles dois que eu já matei, munição para rifle, rifle de precisão, beleza, nenhum dos dois é meu, não sou passos no mapa, estou bem tranquilo aqui né, que não é também necessariamente uma coisa boa, às vezes quando a gente está tranquilo, a gente fica desatento, se tivesse alguém para tretar aqui, ou se sentir-se passos, também seria melhor para me manter alerta, entendeu bem, opa, essa aqui, essa flamingo, eu vou pegar ela, eu não me lembro se ela é uma sniper propriamente dita, olha só, rapaz, é mega, melhorou, já tem 105 munições de, nossa famosa, me esqueci o nome, Foxtrot, beleza, é ela que vai coordenar os ataques próximos, vamos lá, a gente para cá, apitou alguma coisa laranja, rapaz, tiro, tá bom, tem tiro para cá, nessa direção, vou subir aqui para ver se eu localizo os tiros, eu não vejo, eu tenho aquele olho biônico, mas se não estiver tão perto, não me adianta, vou botar, já foi, Deu o outro, o outro, será que é ele mesmo, ó, então? Tem uns kitzinhos médicos aqui dando sopa, rapaz, vamos pegar mais um, e kit médico nunca é demais, aí, vou ficar com as vidinhas cheias, estou na beirinha da safe, vou pegar aqui, rapaz, o cara estava bem equipado, hein, vai tomar banho, ele matou esse louco aqui na mesma hora, eu peguei ele distraído, porque é kit médico, a gente vai catando, estamos bastante kit, cubo quântico, e estamos bem na beirinha da safe, então aqui é uma zona segura ainda, eu vou dar uma olhada aqui, no meu inventário, o que eu posso tirar, pente de espingarda, vou descartar, rifle, descarta, é, opa, tem mais aqui, munição de rifle, ele não ama um rifle, então aquele bagulho está, beleza, opa, temos a gente para cá, e para ter tiro, tem tiro para cá, eu só não enxergo, olha lá, se ele ficasse parado, miserável, mas não, fica pulando, eles estão tretando com alguém, lança, eu não consigo enxergar, vou descer aqui, nessa direção tem alguém, e lá também, vou ficar com a FoxTorch na mão, é para cá, é para lá, reto aqui tem um, para lá, o jogador, Luiz Miguel C, um jogador perito, tem gente nessa direção aqui, cadê, opa, opa, cadê, 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 não enxergo, cadê, cadê, ali, entendeu, cadê o outro, o outro não enxergo, o outro está longe mesmo, Vou pegar os combicões que estão aqui, tem mais gente para cá, mas eu vou ir para dentro da safe ali que eu estou mais garantido, ai meu deus, cadê a safe, cadê a safe, tá aí, tem gente vindo, eu só não sei para onde, agora eu estou longe, nossa, deu um susto, achei que era tiro e mina era uma moto fazendo barulho, eita mano, direção dessa moto que é meio louca, tudo bem, eita, vou deixar esses loucos para lá, agora vou ter que ir para cima, cadê o meu olho, tá aqui, aí, minha moto tá aqui ainda, vamos catar os item do louco ali, rapaz, a gente tem um tempinho né, já que está na mão e o cara veio tratar com a gente tem, oh, já estamos entre os 28, tá bonito o bagulho, chegando perto da meta que é o top 10, cadê, para que lado é, para que lado é, aí, vamos nessa, vamos chegar lá no meio da safe, que é o lugar mais seguro, nossa senhora, agora voei bonito, rapaz, agora estamos dando a safe, nossa senhora, estou voando, tem um cara ali, impressão minha, tinha um cara ali, beleza, menos um, está acabando minha munição, impressão minha, era para estar com 75, ela terminou de recarregar, opa, opa, tem tiro, tem troca de tiro para cá, cadê os caras, não tem troca de tiro para lá, opa, 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 opa entre os 18, já tô quase na minha meta, só que eu não enxerguei o cara, o cara vazou dali, pô. Então vamos subir o morro, eu já fico mais tranquilo, aí beleza, vamos recarregar meu rifle, que não é rifle, colocar com a nossa foxtrote, que é a nossa submetralhadora, vamos esperar os loucos, tamo entre os 18, tamo naquela meta bacana, quase, mais 8 cabeça morrer, eita, agora tô longe, tá safe de novo, tem que pegar minha motoca, ia largar ela ali, o cara, o cara inconsequente, fica pegando motos e largando ela por aí, vira esse bagulho, e aí, bora, ai meu Deus, vai cair na água, ai caramba, achei que ia cair na água, que susto, vamos lá, vamos lá, vamos lá, nossa, 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 estamos entre os 13, quase, quase na meta do top 10, quase na meta do top 10, vamos subir, vamos subir, não, não ouço passos, mas tem bastante cubo, pega os cubo, deixa eu, o bico quântico tá quase cheio, beleza, já tá cheio, opa, tem, tem gente pra cá, opa, top 11, Top check Agora não, top 10 Meta alcançada, agora qualquer coisa que vier é louco Alguma coisa extra pra pegar aqui? Não, não pode Ai, não é possível Eu não sei o que precisa pra passar de cada nível, mas tá bacana, curti esse cavalo de guerra dourado Apesar de eu ser meio prateado, mas tudo bem Vamos voltar pro lobby Já mudei de nível, acho que eu preciso de 100 em 100 eu vou subindo Bom, como eu tô jogando pouco, mas tô ficando bem colocado Pelo menos eu consigo progredir, nem que seja devagarinho Beleza? Mais uma gameplay gravadinha do nosso Cyber Hunter Que é o nosso Battle Royale número 1 agora do canal Se vocês querem o Criativa Distort de volta, manda Hashtag VoltaCD que eu jogo mais um gameplay só pra relembrar os bons dentro De repente até, tanto combinar uma noite com o Soares, com o Sao Paulo, sei lá Fazer umas 2, 3 gameplays, jogatina bacana Chamar a gurizada pra jogar Vamos ver o que pinta Não prometo nada, mas vamos tentar Muito obrigado pela atenção Por acompanhar até aqui Não esqueça do joinha Muito importante Até a próxima Tchau Tchau